E começou hoje em Minas Gerais o julgamento do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes e de outros quatro réus acusados da morte da modelo Elisa Samúdio. O julgamento acontece no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, e outros quatro réus vão a júri popular acusados pelo sequestro, cárcere privado, morte e ocultação de cadáver da modelo Elisa Samúdio, que teve um filho de Bruno. Elisa Samúdio está desaparecida desde junho de 2010. Durante o julgamento devem ser ouvidas 30 testemunhas, sendo cinco delas de acusação e o restante de defesa dos cinco acusados. Desde o início das investigações, os acusados negam a autoria do suposto crime. O julgamento é presidido pela juíza Marisha Fabiane Lopes Rodrigues. A previsão é que dure duas semanas. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Olha, o que muito se fala e o que muito se pergunta é como pode haver um julgamento de homicídio sem a identificação do cadáver do corpo. Como é que isso pode ser feito? Teoricamente, Paulo, isso é possível sim. Na verdade, para que alguém seja condenado por um crime, é preciso que haja a materialidade daquele crime, ou seja, a prova de que aquele crime existiu. No caso do homicídio, a materialidade do crime se dá por meio do cadáver. O Código de Processo Penal, no entanto, ele diz que todos esses crimes que deixam vestígios, eles devem ter um exame chamado corpo de delito. Só que esse exame de corpo de delito, ele pode ser feito de duas formas. Ou de uma forma direta, quando se tem, por exemplo, o cadáver e se faz a análise dos motivos que ensejaram a morte daquela vítima, ou pode ser feito o exame de corpo de delito indireto, que é quando não se localiza o cadáver e aí esse exame, ele é feito tomando-se por base depoimentos de testemunhas e outros vestígios que possivelmente tenham sido deixados, como, por exemplo, vestígios de sangue, de outros tecidos, como pele, unha, cabelo. E aí, com essas conclusões, tem-se o resultado de que a morte efetivamente aconteceu. Agora, esse não é o primeiro julgamento sem o corpo da vítima, não é isso? Não é o primeiro. Na verdade, nós temos até casos emblemáticos. Um dos casos que a gente pode citar foi em relação aos irmãos Naves. Na verdade, em 1937, eles foram condenados há mais de 25 anos de prisão pela morte de um empresário na época e o que aconteceu é que, 15 anos depois, a suposta vítima reaparece e aí se conclui que, na verdade, houve um erro no julgamento. Neste caso, inclusive, os irmãos Naves chegaram a confessar a prática do homicídio por meio de tortura e tal e mesmo numa situação como essa, a vítima reapareceu e aí comprovou-se a situação de erro judicial. Em Brasília, houve também uma situação em que um ex-policial foi condenado há mais de 17 anos pela morte de uma adolescente e a condenação se deu com base em vestígios que foram encontrados dentro do veículo do ex-policial, como, por exemplo, um fio de cabelo, cabelos da vítima e que foi possível fazer um exame de DNA e por meio desse exame de DNA ficou comprovado que era o cabelo da vítima. Também houve outro caso em São Paulo, por exemplo, um juiz foi condenado há mais de 13 anos de prisão pela morte da esposa que estava desaparecida e até hoje não se teve aí em conta dos restos mortais dela. Então, nós tivemos situações tanto de erro judicial como de condenações mesmo sem ter a presença do corpo da vítima. E em casos como esses, por exemplo, de julgar o homicídio sem a presença do corpo, com a identificação do corpo, o que os jurados devem considerar? Tudo deve ficar bem claro no plenário do tribunal do júri. Na verdade, quando um juiz submete um caso como esse a julgamento pelo tribunal do júri, ele faz baseado no fato de que nesse momento, quando ele diz, olha, isso deve ir a júri popular, ele faz em prol da sociedade. Mas no momento em que os jurados, eles se debruçam com todo o acervo probatório que tem no caso, eles precisam realmente estar convencidos se houve ou não a morte. E eles são livres para poder julgar. E, normalmente, a defesa insiste em situações como essa no indúbio pro réu, ou seja, na dúvida deve prevalecer a inocência, a presunção da inocência. E a acusação, em situações semelhantes, acaba batendo no ponto de que é possível outros indícios que demonstram ter havido a morte da vítima, ainda que não haja o corpo, pelo fato de que em crimes como homicídio é comum também haver ocultação de cadáver. Tá certo, Gisele. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.